E olha só, um projeto de limpeza do manguezal do Complexo Lagunar de Jacarepaguá já recuperou uma área de cerca de 23 hectares. E nas margens das lagoas, olha só, já foram retiradas cerca de 120 toneladas de resíduos. Os manguezais estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. Eles funcionam como um filtro biológico e dão mais qualidade para a água e para o ar. Ele sequestra cinco vezes mais carbono que qualquer outro tipo de floresta e acumula dez vezes mais, sendo uma ferramenta fundamental não só para a manutenção da biodiversidade como contra o processo de aquecimento global. O problema é que o crescimento urbano e o acúmulo de lixo nos manguezais comprometem todo o ecossistema. Em um passeio de barco na Lagoa do Camorim, nesta quarta-feira, nossa equipe encontrou um ventilador, um sofá e até um capacete. Um projeto aqui no Rio de Janeiro já retirou mais de 120 toneladas de resíduos do Complexo Lagunar de Jacarepaguá. A ideia é que depois da limpeza seja feito um reflorestamento, com a plantação de mais de 40 mil mudas. Esse projeto é muito importante para nós, porque ele vai recuperar toda a biodiversidade local, trazendo para a fauna um ambiente mais propício para desenvolvimento. A ação conta com cinturões que coletam o esgoto que hoje deságua nas lagoas para realizar o desassoreamento e a limpeza do Complexo Lagunar. 20 funcionários que moram no entorno fazem o trabalho. Eu quero que meus filhos ou meus netos usufruam, como eu usufruir é tomar banho, pescar, poder brincar. Mas para o trabalho deles surtir efeito, a nossa contribuição é fundamental. Então cabe individualmente e coletivamente que as pessoas, além do governo, além da empresa igual, também façam a sua parte. Não joguem lixo nos rios.